Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti, de repente, um vazio Levantei e andalei em frente à porta era você Quase não acreditei Entre amor me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar que eu aqui É, eu continuo, eu continuo amando você Entre amor Entre amor Eu contei estrelas no céu, fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria, era de volta o seu amor E você voltou É, eu continuo, eu continuo amando você Só com você Entre amor Amando você Amando você Para você Para você E aí